Angélica e Luciano Huck curtiram uma viagem para o deserto de Oman, na Arábia, com os filhos Eva, de 10 anos, Vinícius, de 15, e Joaquim, de 17, e compartilharam alguns momentos em suas redes sociais. A família chegou a dormir em uma barraca no meio das dunas. Muito amor e gratidão, escreveu Angélica, ao postar alguns cliques. Nossas aventuras nas férias, disse ela, ao publicar imagens em cima do camelo. Já Huck deu mais detalhes, como vídeos em que mostra o caminho que a família fez até o deserto, e o acampamento que eles dormiram, além de belas paisagens. Amor maior do mundo, declarou ele, em uma foto abraçado com Angélica e os filhos. A vida é uma contínua construção de memórias. Desde que formamos a nossa família, eu e Angélica, decidimos que sempre que fosse possível, iríamos ampliar os horizontes. E dos nossos filhos, conhecendo outros povos e outras culturas. Tem sido assim, e o saldo é muito positivo. Desta vez fomos para Oman, país árabe na costa sudeste da Península Arábica. Lugar lindo, entre o mar e o deserto. País islâmico, longe de ser uma democracia pujante. E ainda com uma série de limitações às liberdades. Mas sem dúvida a sociedade mais progressista desta região do planeta. Valeu muito a visita, agora deixa seu like, ativa o sininho, e se inscreve no canal.